Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou Tia Naí e venho hoje conversar com nossos queridos estudantes do quarto ano. Iremos conversar sobre plantar para comer, produzir para vender. Você já deve estar identificando que nós iremos falar hoje sobre as paisagens rurais. Plantar para comer, produzir para vender. Nas paisagens rurais podemos identificar elementos como plantações, agricultura, pastos, pecuária, construções isoladas, represas, rios, lagos, hortas, área de extração mineral e animal. As pessoas, com o passar do tempo, os grupos humanos desenvolveram técnicas, ferramentas e máquinas cada vez mais modernas. Assim, o trabalho no campo foi facilitando a produção, produção aumentou e as paisagens foram sendo transformadas. Grande parte da produção agrícola do Brasil é vendida para outros países. Outra parte da produção é comercializada entre um mesmo município ou entre município ou entre municípios e estados diferentes. A agricultura voltada para o comércio é chamada de agricultura comercial. Nós temos aqui a agricultura familiar. Quando se dá a agricultura familiar? No Brasil também se pratica a agricultura familiar, que é responsável pelas pequenas propriedades rurais e fornece a maior parte dos alimentos que consumimos no dia a dia. Nós temos aqui a agricultura agricultura familiar emprega a maioria dos trabalhadores do setor rural e é muito importante na produção agrícola do país. Nós temos aqui a agricultura sempre foi praticada no território brasileiro. Então, a agricultura sempre fez parte do nosso desenvolvimento econômico. Então, nós vimos hoje um pouquinho sobre plantar para comer, produzir para vender. Vimos um pouquinho sobre as plantações no nosso território brasileiro. Tia Nair espera ter colaborado um pouquinho em seus estudos e deseja a todos um feliz retorno às nossas aulas presenciais. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês durante esse período. Certo? Então, boa sorte, tudo de bom e até breve, se Deus quiser. Tchau, pessoal!